Fora Dilma, fora Lula e fora PT. E aí, galera, tudo beleza? É isso aí, eu sou o Anderson Marques, esse é o canal Politicamente Correto e hoje é dia de festa. Finalmente conseguimos botar aquela vaca pra fora do Planalto. É isso aí, hoje foi dia de impeachment de Dilma, a votação ocorreu hoje de manhã e finalmente, por 61 votos a favor, botamos aquela vaca pra correr. Infelizmente não conseguimos caçar os direitos políticos dela, porque de última hora o presidente do Supremo Tribunal Federal sacou a carta da manga, que é desvincular a votação do impeachment e a votação da inelegibilidade da Dilma. Agora a vaca foi pra Cuba. E que não volte nunca mais. Porra, meu, isso é hora de passar a caldação por aqui. E é isso aí, finalmente botamos a vagabunda pra correr. Agora eu quero ver de onde é que ela vai tirar milhões pra dar pra Cuba, pra dar pra Coreia do Norte, pra dar pra esses países de esquerda que estão sendo sustentados por ela. Agora Cuba vai falir, agora Venezuela vai falir, porque não tem mais a mamata do Brasil pra sustentar. E você, meu amigo petista, não adianta chorar. Agora você vai ter que trabalhar. Acabou a mamata, maluco. Meu amigo, o chororô tá grande. Se você acessar o Twitter hoje, meu amigo, você vai ver o que é vagabundo chorando. O que tem de petista chorando hoje, meu amigo, não tá no gibi. O que tem de vagabundo dizendo que foi golpe. Ah, que eu não aceito esse governo golpista. Ah, se danar, maluco. Agora vocês vão ter que trabalhar. Acabou a mamata. E é aquele negócio, meu amigo. Se você não quiser trabalhar, não quiser viver no Brasil, vai pra Cuba. O caminho de Cuba tá aí, meu amigo. Se mandem enquanto é tempo e não voltem mais. Ei, não se esquece de clicar em gostei. Aproveita, se inscreva no canal e compartilhe nas suas redes sociais.